E aí, galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e é o seguinte, olha, espero que vocês tenham gostado dessa corzinha que ficou aqui no fundo, porque eu particularmente adorei. Pra quem não sabe, o motivo dessa cor diferenciada no meu quarto não é nenhuma luz que tá em cima, nem nada, não é à toa que a luz aqui tá apagada, tá? Mas, pra quem não sabe, meu aniversário foi agora dia 14 e eu ganhei de presente dos meus moderadores lá da Twitch essa criancinha aqui, ó. Tá, tipo, muito forte, eu tenho que corrigir o brilho da luz dela, mas em resumo, é uma placazinha de neon com um desenho da minha skin favorita do Fall Guys, que é o meu jogo favorito dos últimos tempos. Mas sem mais enrolas, vamos lá para Mamamote do Mamamoo Let's Go! Ah, tá sem legenda, viu? Só pra deixar claro, em 1, 2, 3. Me diz aí também, gente, o que é que vocês acham dessa luz, porque se depender de mim eu gravo todos os reacts desse jeito a partir de agora. Caralho, hein, Win! Já começa como, né? Porra! Mano! Ué! Meu mouse deu duplo clique, que estranho! Mas, eu gostei muito da vibe. Muito, muito mesmo. Muito, 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 muito. Mano, que porra é essa do I love you so much... Isso com certeza vai ficar gordado na minha cabeça. Eu tô muito... Que isso, nossa, mas... Só queria comentar aqui rapidinho como eu estou mal pra adivinhar futuro das músicas nas últimas semanas, cara. Tô errando muito, feio. Oi, namoralzinha, a Moonbill tá linda demais nesse BV. Olha isso, ela tá muito linda. Tipo, na maioria dos vídeos do Mamamoo, eu sempre noto a Moonbill, obviamente, mas... Pela postura, pelo estilo, pela imponência que ela demonstra nos vídeos, tipo, a confiança e tal. Só que, dessa vez, nesse MV, o que mais tá me chamando atenção nela é, tipo, realmente a beleza. Ela mesmo tá mais leve, sabe? A maquiagem tá perfeita, a roupa maneira, até mesmo as expressões faciais dela estão valorizando esses traços, sabe? E com relação à beleza das outras erais, eu não preciso nem entrar em detalhe, né, galera? Vocês concordam comigo também? Eu escorreguei na cadeira junto aqui. Ah, olha essa linha de baixo, gente! Cara, a linha de... Não, eu vou precisar ouvir isso aqui de novo. Essa transição aqui, porque, meu Deus, esse baixo, ó! Agora. Só nos Slap Bans aqui, véi. Ma... Ma-ma-ma-ma-te... E aí, tem esse beck invoca lá no fundo. Mano, eu não sei por que que eu pensei em falar isso. Se alguém se ofender, desculpa, tá? Mas a gente vê por aí vários chips de casal, de trisal. Mano, mas esse aqui é o melhor quadrisal da história. Basicamente, é isso, sabe? É impressionante como a vibe que a gente sente das quatro juntas, não importa o conceito, não importa a música. A gente sente que é, tipo, genuíno. É natural, sabe? É uma irmandade, é uma sintonia que, por mais que eu nunca tenha conversado com elas e que, provavelmente, eu jamais teria a oportunidade de conversar com alguma das quatro, eu, tipo, tenho 100% de certeza que é honesto, sabe? E sentir essa honestidade sendo transpassada do MV, pra mim, pelo menos, é uma maravilha. Ajuda a gente até a curtir a música mais, sabe? Ai, que delícia, ai, que delícia, cara! Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse react. Espero que vocês também tenham gostado da luz. É isso, até a próxima e eu fui.